Olá, eu sou a Ana Schermach do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vinde se você é novo ou novo por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os favoritos do mês de fevereiro, já que estamos em março e tá na hora de falar sobre aquilo que foi bom em fevereiro. Antes de começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, curtir, compartilhar com seus amigos, por favor, se você gosta de vídeo longo, porque o YouTube não tá entregando tanto vídeo longo e aí, enfim, não vou encher vocês com isso, mas vou pedir pra vocês compartilhar com os amigos que tem muita dica boa por aqui. Vamos começar com as séries de fevereiro. Eu não assisti muitas séries em fevereiro, a não ser The Last of Us. Que né, que está aí conquistando o coração de todos com o Pedrito Pascal, eu sei, eu também estou apaixonada por Pedrito. Eu sou teu pai. Então, The Last of Us foi a série que eu mais assisti, mais me envolvi durante o mês de janeiro e fevereiro aí, então eu falaria ela. Eu tive algumas decepções, como histórias macabras do Japão, do Junji Ito, eu dropei. Eu assisti até o episódio 8 e aí eu dropei a série e falei, não, não vai dar. Infelizmente, Junji Ito não dá, né, ele não leva sorte com adaptações. Então, não consegui assistir, foi uma decepção, mas aqui a gente tá falando de coisa boa. Então eu recomendaria pra você The Last of Us, se você ainda não assistiu, se você está em, sei lá, Outro Planeta, em pleno 2023. E outra série que eu terminei em fevereiro, na verdade foi um dorama, foi Amor em Contrato, tem no Vicky. Ele é muito fofinho, eu assisti com a minha amiga Majô, beijo Majô. Foi um dorama muito bonitinho de assistir, assim, eu sou a pessoa que ama romance, eu adoro assistir romance, ler romance, enfim, eu gosto muito. Eu falo que eu vivo os meus romances que eu não vivo na vida real através das histórias. E é muito, muito, muito fofinho, sabe? A história dele, basicamente, é uma moça que ela foi treinada pra ser a esposa ideal. E aí acontecem algumas coisas, ela meio que fica maluca da cabeça. E aí acontecem algumas coisas, ela meio que se revolta com a família inteira e com o casamento arranjado. E aí, a partir dos anos, a gente vê que ela transformou esse treinamento todo dela em um trabalho. E ela casa com as pessoas. Ela é uma marida de aluguel, basicamente. Então a pessoa que tá precisando ali de companhia, né, companhia de um evento social, por exemplo, ou tá precisando de uma esposa, por exemplo, apresentar pra família, ela casa oficialmente com essa pessoa. E aí ela tem um momento ali que ela encontra um cara que é juiz na vara de família, onde ela já se separou várias vezes, e ele também contrata ela. É um slow burn, muito slow burn, assim. Tipo, é muito devagarzinho aquela história acontecer. Tem um triângulo amoroso, tem um meio enemy estilo... É assim, muito bom, sério. E aí tem outras confusões no meio da história que completam Amor em Contrato pra ele ser, tipo, realmente muito legal. E eu tô muito feliz porque todos os doramas que eu já assisti até agora foram maravilhosos. Então, Amor em Contrato tá aí, dei o check, terminei ele em fevereiro e foi muito bom. De filme, eu tenho algumas coisas pra indicar pra vocês. O primeiro é Estúdio 666. Inclusive, o editor assistiu comigo e a gente deu muita risada. Estúdio 666 é um filme do Foo Fighters. Eu já queria assistir desde que lançou e recentemente... Não recentemente, eu não sei quanto tempo faz, mas ele saiu na HBO, então tá disponível na HBO pra você assistir. E é um terror trash do Foo Fighters. Nesse filme, o David Grohl e a banda estão tentando lançar um disco novo, é o décimo disco. Eles estão procurando uma coisa diferente e eles vão pra uma casa onde já aconteceu muitas coisas. E a gente tem bem aquele espírito dos trailers do Foo Fighters mesmo, dos clipes do Foo Fighters, que tem até um pouquinho de gore ali. Dá pra ver claramente que era o David Grohl sem ter o que fazer na pandemia. E aí ele tinha um dinheiro sobrando e falou, vamos gravar um filme, vamos? Puro suco do entretenimento. O que eu ri, o que eu dei risada assistindo esse filme, assim, não tá escrito. Eu gosto muito de gore, eu gosto muito de terror. E tem outra coisa sobre mim, eu gosto muito de filme ruim. Quanto mais ruim que ele vira ali e faz a curva pra ficar bom, nossa, e esse aqui, gente? Se você gosta de Foo Fighters, gosta da banda e gosta de um terrorzinho trash, esse aqui é pra juntar os amigos, assistir em conjunto e dar boas gargalhadas. Outro filme que eu assisti foi Pure, não sei pronunciar, Pure. Que é a continuação barra antes de X. X eu já tinha assistido em janeiro e tinha gostado de X, eu gostei, eu achei que ele é um bom slasher. E aí veio Pure. E eu gosto, talvez, um pouquinho a mais de Pure do que eu gosto de X. Eu acho que X, ele tem ali a good vibes, eu tô falando sobre o que... Mas ele tem a essência, a essência do terror que a gente gosta, o terror slasher. Eu gosto muito, sabe, da Final Girl, de todos esses clichêzinhos do slasher, eu amo. Eu sou apaixonada por slasher. Eu acho, inclusive, que o meu terror favorito é slasher. E aí a gente tem X, que vai nessa base. E Pure, ele muda um pouco esse contexto, né, ele não é muito slasher. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito feminino. Ele é um filme em que todo o clímax da história tá dentro de um monólogo, dentro de um filme de terror. E ele é muito bom nesse quesito, sabe? A Mia, ela fez aquele diálogo pra ela, né? E aquilo é maravilhoso. Então eu acho que Pure é uma ótima experiência se você gosta de filmes de terror que não são exatamente o terrorzinho clássico ali. Ele sai um pouco disso, ele tem muito sangue, ele tem uma relação com o Mágico de Oz fantástica. Eu gostei muito das referências dele a Mágico de Oz. Eu ficava tentando entender ali, tipo, isso aqui, esse cara, quem é? Ele é o espantalho? Ele é o Oz? O que que ele é, sabe, ali? Então, é muito legal. Eu gostei muito das referências da Mágico de Oz dentro de Pure. Eu dava pra fazer um vídeo só sobre isso. Eu quero muito começar a gravar algumas coisas de filmes com a Rey, que já gravou vídeo aqui comigo. Que a gente já fez o Sobre um Teto Todo Seu, da Virginia. Quem sabe aí venham alguns episódios extras do podcast do Pausa Pro Horror pra gente conversar um pouquinho sobre esses filmes de horror que a gente tem assistido, de terror. Pure foi um desses. Também assisti Matilda, o musical, que eu acho que também entraria aí na minha lista de indicações. Eu pensei que eu ia ser imune a Matilda. Porque eu gosto muito do Matilda, do Danny DeVito. Eu amo aquele filme, eu acho que, enfim, toda grande leitora já se identificou com o Matilda em algum momento. E aquele filme tem em tudo que eu gosto. Tem Danny DeVito e uma história sobre livros. E o musical, ele é muito bom. Eu sou fãzinha de musical, né? Eu assisti, inclusive, recentemente Moulin Rouge, musical com as minhas amigas e foi maravilhoso. Matilda, ele tem algumas coisas novas que eu acho que foram muito bem inseridas. As músicas são incríveis. A dublagem também tá maravilhosa. Toda adaptação que elas fizeram nas músicas, incrível. Mas o mais legal é a forma com que, sabe, Matilda é muito uma história. Sobre amor de mãe e filha. Sobre amor de família. Sobre se encontrar. Sobre encontrar o seu lugar. Sobre pertencimento. E aí eu não resisti e chorei o final de Matilda inteiro. Terminei desidratada. Porque aquele final pegou a linha aqui, sabe? Mas vale muito a pena ler. E aí, de histórias. Fevereiro não foi um mês que eu li muita coisa. Eu reli Daisy Jones. Já tem resenha aqui no canal. Inclusive, recomendo. Se você não fez essa leitura ainda, Daisy Jones and the Six. Inclusive, tá aqui. Que eu vou gravar vídeo sobre a série. Maravilhoso. Não tem nem o que dizer sobre essa história. Mas eu também me atualizei com o meu mangazinho do coração. Jujutsu Kaisen. Eu tava bem atrasada. Eu tava de uns 70 capítulos atrasados. E eu precisava ler, né? Eu vi um comentário no Twitter. Que foi. Meu Deus o Megumi. E aí eu falei assim. Droga. Preciso ler. E aí, durante um final de semana, eu li esses 70 capítulos. E me coloquei em dia com o Jujutsu Kaisen. E, novamente, eu preciso dizer que esse é um dos meus mangás preferidos. Ele tem várias referências a obras que eu amo. Como Divina Comédia. Tem um vídeo que eu já falei sobre isso aqui. E Clube da Luta, sabe? Tipo, ele tem referência direta a Clube da Luta. Eu gosto de cada um desses personagens. Eu acho que a história, ela traz um sentimento muito parecido. De ler Game of Thrones, por exemplo. Que é aquela coisa de que nenhum personagem está a salvo. Você tem absoluta certeza que o nosso escritor, no caso ali, o Gegê. Ele pode matar qualquer pessoa que você ama de uma hora pra outra. Então, você não pode confiar naquele indivíduo. Então, tudo o que acontece, você te deixa com o cu na mão. Porque você não sabe o que está acontecendo ali. E aí, você fica assim. Meu Deus, ele vai matar todo mundo. E eu não duvido que muitas pessoas morram em Jujutsu ainda. Principalmente pessoas que eu gosto. Que mangá bom, sabe? Se você não leu Jujutsu ainda, ele está sendo publicado pela Panini. Os capítulos saem no Manga Plus. Então, dá pra você ler gratuitamente no Manga Plus. E eu acho que isso é uma das vantagens ali. Recomendo. Leia Jujutsu. Assim, sério. Antes de terminar, eu só tenho mais um favorito pra indicar pra vocês. Que é um jogo. É Spiritfarer. É um jogo onde você é o Caronte. Você toma o lugar do Caronte. Ele te empresta ali o seu barquinho. E ele fala pra você fazer agora, a partir de agora, o trabalho dele. Que é basicamente salvar essas almas e levar elas pro grande portal. É um jogo de gerenciamento de recursos ali. Você vai precisar gerenciar todo o seu barquinho. Fazer coisas. Minerar. Usar sua forja. Fazer tecidos. Enfim. É um jogo de gerenciamento de recursos. Mas ele também tem uma história muito bonitinha. Com vários gatilhos, tá? Eu já adianto ter algumas histórias bem pesadas. Mas você vai encontrando e acompanhando algumas almas. Até com que elas passem pelo grande portal. E aí, tem vários personagens ali. Que são representados por animais. São animalescos. Você vai construindo ali o seu relacionamento com eles. Até que chega o momento deles partirem. É um jogo que fala muito sobre dizer adeus. Eu acho que é... Ele pegou muito nessa parte pra mim. Eu já perdi muitas pessoas na minha vida. Durante a minha infância, ele teve um momento da minha vida. Que várias pessoas eram muito queridas pra mim e partiram. Então, o luto. Se despedir sempre foi uma questão pra mim, sabe? É um assunto que eu gosto de ler, de falar, enfim. E aí, esse jogo junta caronte, né? Que, enfim, não preciso nem falar. E o luto. Então, ele foi um jogo muito interessante. Eu já joguei 75% dele. Eu não terminei ele ainda. Mas, preciso contar que cada alma que eu levo até o portal. É um pouquinho de mim que eu deixo, sabe? É uma historinha ali que eu corto um pedacinho do meu coração. Nem todas eu chorei. Nem todas as histórias nossas me emocionaram incrivelmente. Tem algumas, assim, que pegaram de jeito, sabe? Eu acho que tem muito essa questão de se relacionar com você e a sua vida. É um jogo bem bonitinho. Tem na Steam. Eu recomendo demais pra você. E chegamos ao fim das nossas indicações de fevereiro. Dos favoritos de fevereiro. Espero que você goste. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e continua acompanhando a gente. Tem mais vídeo pra você acompanhar aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.